Levantamento aponta que só este ano, 17 motoqueiros foram assassinados em Pernambuco. A maioria trabalhava como entregador e foram vítimas da violência no Grande Recife. Eu tenho informações ao vivo, mais dados sobre esse assunto, com a nossa repórter Priscila Cis, que ela fala ao vivo com a gente. Bom dia pra você, Pri. Bom dia, Benilson. Bom dia a todos. Olha, esse levantamento, ele é feito pelo fogo cruzado. É o mapeamento dessa violência aqui no Grande Recife, que está sendo feito desde 2018. E aí, quando você vem pra série histórica, né, que você analisa o ano todo, então já são aí, esse mês de, esse ano de 2024 já é considerado o mais violento, porque são 20, né, motociclistas, motoboys, entregadores que foram vítimas, né, dessa violência, foram baleados durante o trabalho. Desses 20, como você disse, 17 morreram e outros 3 ficaram feridos. Quando o levantamento começou, que fez um ano, em 2019, por exemplo, foram 8 pessoas que morreram e uma que ficou ferida. Então você já vê aí como cresceu essa violência ao longo dos anos. Eu vou conversar agora com Ana Maria Franca, ela que é coordenadora regional aqui do Fogo Cruzado em Pernambuco, que vai trazer esses detalhes pra gente. Muito bom dia, Ana Maria. Vocês fazem esse levantamento e se preocupam com essa realidade de hoje? Sim, bom dia, né, a todos. A gente faz esse levantamento, né, já tem esse tempo. E aí, esse ano chama a atenção pelo número. Mas, quando a gente está falando desses trabalhadores em específico, são pessoas que elas estão vulneráveis do ponto de vista trabalhista e também da segurança pública, né? Então, é preocupante. E essas, vamos dizer assim, esses casos, né, mais recentes também que a gente tem acompanhado, por exemplo, na semana passada, foram dois casos que a gente viu, né, esses trabalhadores serem assassinados. Um deles, inclusive, foi morto pela pessoa que se passava por passageiro. Isso também traz aí esse retrato, assim, do aumento desses trabalhadores nessa categoria, ao mesmo tempo com essa vulnerabilidade. Sim, né, porque eles trabalham na rua. E a gente está falando de um contexto em que a violência armada, ela está descontrolada, né, que é o caso aqui da região metropolitana do Recife. E aí, de fato, né, trabalhando na rua, diante desse contexto, aí é claro, né, que elas vão estar muito mais vulneráveis a sofrer, a ser vitimizadas, né, pela violência armada. E a partir desses dados, né, vocês que fazem o fogo cruzado, o que é possível fazer? Bom, os nossos dados, a gente não quer que eles se tornem poeira digital, é o que a gente sempre fala, né, eles são públicos, estão disponíveis, então a gente quer que esses dados sejam usados para ajudar a população. Então, produzindo políticas públicas de proteção da população, né, enfim, e que as pessoas também se engajem nesse debate, né, porque a segurança pública é uma responsabilidade do Estado, mas é um dever de todos nós também. Muito obrigada. Então, Ana Maria, pelos esclarecimentos, né, fica aí, Evenilson, esse alerta para todo mundo. Volto com você.